E aí galera, e aí o YouTube está começando mais um reality show do Botoboy Fazer a entrega aqui na rua Paquistão, número 572 Bora lá cachorro, nossa começou essa época de pipa embaçada hein Ó, ó, ó Presta atenção aí fio Moleque sai correndo pro ônibus, não olha pra cima e não olha pra baixo velho Vai se matar doido Fazer a entrega da Paquistão aqui, depois tô com mais duas entrega Tem que rebentar nas entrega Tô meio que atrasado, tá ligado Paquistão é no final da rua aqui Só que ela vai até lá nesse irmão Vou por aqui, que é número alto, então já deve ser mais ou menos por aqui já 572 Que número tá aqui, vamos ver 478, é cachorro Não pode atrasar essa entrega aí, né fio Nossa, a bota tá na reserva, tem que tacar a gasolina Vixe, 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 tá estralando as entregas hoje, graças a Deus velho Meu Deus, olha só, olha a baletinha Nossa, nossa, nossa 98 reais 98 reais Oê cartão, né? Cartão, né? É Crédito Crédito Diz Ó Ó Pega pra mim sim Tchau, obrigado, boa noite Boa noite Fiquei 5 minutos adiantado nessa 5 e 25 Agora tem mais duas que tem que arrepiar nelas velho Aqui por baixo que é melhor, senão eu vou pegar o semáforo ali em cima Agora eu vou rasgar doido, cortar lá pro Santa Marta Que essa entrega do Artic Coelho é no Santa Marta Depois entrega lá no Santa Cruz velho Nossa, 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 nossa Bora enrolar o cabo então, né cachorro louco Nossa, tem que parar aqui, velho Tem que parar aqui Reduz, reduz, reduz Atuado no aeroporto Olha que pau Vai que mais rolinho, cachorro louco Enrola o cabo nessa malhaça, tio Nossa, hoje ele ia estourar no norte, velho Tomara que estralhe mesmo as entregas Por enquanto já tem umas 6, 7 entregas pra eu fazer Até as 6 e meia Nossa, nossa, nossa Tem uma entrega aqui que é bucha, hein, fio Lá no meio do bato Nossa, moleque doido Tô vendo que vai dar ruim essa entrega aí Vou ter que procurar chacra, velho Chacra embaçado Normalmente chacra não é certo e é escuro ainda Só por Deus, meu irmão Sacaré pau então Vamos adiantar essas daqui Quando chegar às 6 e meia Eu vou fazer essa rapidão Entreguei pra 6 horas já também Entreguei a de 6 horas Mas tá tudo atrasado também Porque tem palestras aqui Vamos ver 5 e 25, 5 e meia 5 e 35 5 e 40 Eu vou chegar a tempo aí da entrega de 6 horas Tem uma só por enquanto se eu não me engano Na Roman Diesel eu acho que é Lá no saldo de São José, cachorro louco Oh, doido Vai moscando, correndo pra rua Nossa, nossa Passi pra nós aí, tio Nossa, tô na reserva Tem que abastecer Não posso esquecer, velho Tô com gripe, mano Peguei uma gripe Peguei chuva Pensa no frio Frio, frio, frio E chovendo Peguei chuva o dia inteiro, velho Nossa, aí fica gripadão Tô meio zoadão Aí é o osso, hein Otoboy pra pegar gripe é fácil Esse feto gelado Eu remetei um gatinho ali, tá ligado Era pra nós subir lá por cima Só que não vai passar reto aqui Nós não Nossa, vamos meter um logo, né, tio Olha o tempo que eu ia perder ali, ó Ah, cachorro Miau, 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 miau Bora que bora Os caras não reformam logo essa menina aqui, ó Demora pra fazer, velho Sacalei, pau Vou me enrolar um carro nessa bagaceira, fio Nossa, nossa, nossa Depois eu posso colocar os nele na unigasolina ali, mano Senão a motinha não vai aguentar, não Tem que empurrar a moto depois É o osso, hein Isso é louco, meu irmão A gente é pra direita Que a gente já vai virar aqui, ó Aquela reduzida, olha, mostra Faz aquela reduzida De novo Tenta a dira curva Cuidado aí, noite Guardi-coelho 954 É Virando pra esquerda É, na de ouro Tá tendo conhecimento, hein Lá em cima ainda Essa entrega Nossa, nossa, nossa Vamos rolar um carro Mas com cautela Tomando cuidado Pra não tomar aquele rola, né Tomar o rola já era Acabou com a noite Ficar ligeiro com esses carros da frente Pra ver se vai virar ou não E rola um carro Doidão Uh, 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 uh Isso aqui é pra esquerda Reduzidinha Ainda vai ter que meter no outro No meio dos carros aqui, bora Nossa Uh, falou, falou, falou Tô quase chegando a próxima entrega já 954 Ah, né, né, né Não vai ter vazio Uh, uh Tamo chegando já, rapaziada Nossa, aqui, ó Tá pago Só deixar Estouro do norte, fio Boa, beleza Certinho Falou, valeu, boa noite aí É, rapaziada Mas minha entrega é finalizada Bora lá pra outra agora Quanto tempo Ixi, o motorboi tá enrolando o cabo hoje, hein, fio Tá desenrolando mesmo Nas entrega, hein, motorboi Cuidado aqui, ó Nossa, aqui é movimentado pra caramba, véi Eita, calepau Pra embaixo só passa o carro E os caras, todo mundo do lado do outro aqui, véi Nossa, nossa, nossa É, motorboi Falou boa noite pro cara É lógico, fio E é 5h30 Que é um pouco já de noite Vou falar boa tarde A tarde já tá acabando, né, não, fio Cuidado Passar a blasona aqui, hein Eita, calepau Sobe pra rapaziada lá do Santa Loucura E pros caras aqui do Santa Marta também, né, cachorro Tem os mano aqui do Santa Marta que assiste nós Se eu não me engano Tem um mano ali da rua Fernão Alves de Andrade, se eu não me engano É, cachorro Tá ligado, né, moleque doido É nóis Tem que fazer um vídeo mandando salve pra galera Mas por enquanto, rapaziada Tá meio que foda, cara Tá cheio de entrega Então não dá pra perder tempo não Olhando o celular, mano Fiz uma live a vivo hoje no YouTube Uma live de 6 minutos ao vivo nas entregas É, nós meteu um louco, fio Nossa, vai ter que vir aqui já, mano Essa entrega é mais ou menos por aqui Se eu não me engano é lá no restaurante Tempero Maneiro Restaurante Tempero Caipira Sei lá o nome do restaurante Então tá que ela é pau, cachorro, louco E aí, bizinha Cuidado aí que o motoboy tá milhão, fia A bota não posso esquecer de abastecer a motoca É, fio, vai virar e dá seta, né, irmão Vai deixar pra dar seta em cima Né, não? É como que o motoboy vai te ver que você vai virar, rapaz Aquelas curvinhas deitando da hora É, busão, pra esquerda ou pra direita? Vai reto Também vou reto Nossa, nossa, mano Nossa, mano, eu ia bater já, véi Meu Deus Nossa, motoboy Nossa, estamos chegando já na entrega, cachorro louco Mil setecentos e setecentos e setecentos e setecentos e seis Ou zero, sei lá Já logo aqui, meu parça No restaurante Pra quem quer, pra Alex Puta, melhor acostar aqui, velho Que você não vai vir pra cá Beleza Isso é cartão, né Isso É débito ou crédito? Débito Que você não está indo? Tem umas maquininhas que é quatro dígitos, outros é seis dígitos Certinho, obrigado, tchau Já era, né, cachorro louco? Entreguinhas finalizadas com sucesso Agora, bora botar o piloto a milhão Pra pegar as entregas de seis horas Agora é cinco horas e trinta e três minutos Mas tá ali Ih, era, hein, fio Olha, essa é o 5h25 Lá do Planalto Fez a do Santa Marta E chegou 5h33 aqui, né Demorou oito minutos Pra sair do Planalto Pro Santa Marta E pro Santa Cruz Ah, cachorro Carra aí, doidão E aí, cê, rapaziada Gostou do vídeo? Deixa o likezão pro motoboy aí É nóis Se inscreve no canal também Se não for inscrito, rapaziada Falou, falou, falou Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau